Estão chegando os convocados da seleção do Mundo Condor, vai começar um jogo incrível minha gente! Pode ir preparando sua casa para receber esses cretes que vão deixar sua casa, sim a sua casa ainda muito, mas muito mais organizada e bonita! Vamos conhecer os jogadores! Agora é a vez dele, para colocar ordem no meio campo faz multifunção com categoria! Esfrega, limpa a jogada e entrega a bola em chuta com perfeição para o ataque! É o esfregão 360! Diz aí Edilson! Com o esfregão 360 da Condor é domínio certo na jogada! E para liderar esse time de craques, ninguém melhor que uma marca campeã que reúne tradição, qualidade e inovação! Mundo Condor! Todo cuidado para você e sua casa! E você, já criou sua seleção? Acesse o site condor.ind.br barra seleção e escale seus amigos!